O que é o Dreadlocks? Cuidado. Não, vai subir, vai cair e vai subir. Ah, você também, mas agora ainda é arrepio, né? Ainda o gato está arrepiado. Gato fino do prenda, desse lado tenho aqui um... Barão King na casa. Barão King na casa do casenga. Exatamente. Sim, senhora. Este não está arrepiado. Esse só bateu aqui um carle, chamou uns enroladinhos de falso, para dizer que é um preto fino. Eu brinco com os convidados. Ah, mas tem que ter suegue, né? Não, é uma dingue. Então, como é que é? Aqui na imagem. Sim, sim. Barão King do casenga. Gato fino. Do prenda. O que é gato fino? É gato fino porque... Como é que meias? É o meu cantando um Kuduro muito limpo. Um Kuduro da nova geração, com muita mensagem, muita boa garra. Por isso daí vem o nome do gato fino. O prenda te apoia? Sim. O pessoal do prenda, todo apoiado? Sim, todo o pessoal apoiado porque gato fino pertence a um grupo, os Galileas, um grupo que já está se conhecido no mercado. Em 2011, participamos no tópico do Rádio Escola. Chegamos até na eliminatória para as finais. Ok. E em 2012, continuamos a trabalhar, gravamos um videoclipe com a participação do Nagrelha. O Mamadiano, a Mamadiana Maléu, a Tameta é a competir. Como é que foi a participação do Nagrelha neste videoclipe? Foi fácil? Não, a participação do Nagrelha não foi fácil porque ele estava muito desaparecido daqui de Angola, estavam em shows provinciais e tudo mais. Então, foi difícil. Nós fomos lá até com ele. Apresentamos o nosso trabalho, ele gostou da nossa maneira de cantar e tudo. Então, fizemos aquela amizade. Participou conosco na música. Depois de meses, participamos do vídeo. E o vídeo está aí com boa qualidade e está aí a concorrer no Top of the Music. O videoclipe? Sim, o videoclipe. Sim, senhor. Isso é que é bom. Então, mas também já estão há quantos anos ali nessa batalha? Eu gosto de fazer essa pergunta realmente porque eu quero saber há quanto tempo o artista conhece a sua luta, não é? Sim, começamos como grupos Galilea, Somos 3, que é o Gato Fino, o Degala Destruz, o chefe Matrix, mas aqui só foi possível tocar de Fino. Começamos em 2009. Praticamente já estávamos em 2009, caminho de 4, 5 anos. 3 anos por aí. Sim. Agora, diga uma coisa, vocês, depois desse videoclipe que vocês fizeram com a participação do Nagrega, estão-se a sentir mais conhecidos? Sim, com certeza, o apoio que o Nagrega nos deu, sem querer mentir, deu um grande impacto também pelo conhecimento do grupo. Hoje em dia já somos convidados para eventos e tudo mais, por causa mesmo dessa moça, porque a nossa moça teve mais relevância no mercado, que praticamente quando já passamos a música, conhece não, são aqueles dos Galilei e tudo mais. Qual é a música? Qual é a música? O Nagrega, qual é a parte que ele participa? Qual é? Não quero que tu só representas aqui o Nagrega. Como é que tu faz? A parte do Nagrega, ele, o Nagrega mete a parte do Mamadja, ele diz, Mamadja, Mamadja, Mamadja. O risco fala, Namaleuá. Mamadja, 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 Namaleu. Mamadja, 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 Já, Já, Já. Essa música. Ah, eu ouvi, eu acho que já ouvi essa música. Sim, senhora. Tem um videoclipe que o Nagrega participa, que também, ele falou que o Nagrega chega com umas intervenções, aí do videoclipe do Caen, que era o Mister, já foi Mister, sim, senhor. Ah, sim. E o Nagrega chega assim, o que que ele diz? Ah, talvez esse vídeo são os que que ele viu, mais ou menos. Mais ou menos, já, ele chega e diz, não sei o que é, isso aí, eles estavam a cantar, a dizer qualquer coisa, e ele diz, isso então é o que é, desliga, filho. Ah, liga, liga de novo, só comecei a dançar. Mas com vocês foi diferente? Sim, foi diferente, porque até hoje temos uma boa relação de amizade. Ok. Estamos sempre com ele, quando é em vento, naquilo também nos dão apoio, em vento, tudo isso. Tá bom. Ela tem uma boa relação. Para fazer também, nós somos os kuduristas, nós estamos a trabalhar também, a divulgar o kuduro em línguas nacionais. Oba, eu vou te ouvir daqui a bocado, em línguas nacionais. Sim, senhor, eu quero te ouvir. Sim, senhor, é com certeza. Gato fino em línguas nacionais. Gato fino em línguas nacionais. Olá. Volta aqui para o meu amigo, para o... Barão King. Barão King, sim, senhora. Kazenga. É, olha, o Kazenga, eu estou em falta aqui com o Kazenga. Kazenga já não está a aparecer grandes artistas. Kazenga são de artistas fortes. Eles não aparecem assim no mercado, não estão nos grandes espetáculos, não estão nos cartazes, mas em termos de kuduro, eles são fortes. Eu conheço e eu respeito muito os artistas do Kazenga. Agora, eu nunca conheci-te, nunca ainda ouvi falar de ti. Não sei, né? Talvez, se você cantasse a tua música, eu vou dizer, ah, estou afinal, como lá em casa também, não é? É isso. E há. É assim, Manciba. Atendendo algumas vicissitudes da vida, às vezes, a gente dá uma pausa no mundo da música para priorizar outras situações. Eu sou um jovem que me preocupo com a formação. Nesses momentos, tenho o meu nível acadêmico já praticamente feito, terminei o médio. E esse ano vou fazer o meu primeiro ano da faculdade. Quero dizer, fiz formação de professor. E é uma novidade aí na casa, do sempre a subir. As pessoas não vão entender. Eu sou professor, leciono Geografia e História. As pessoas aí em casa estão se perguntando, então vou mais de onde? Então, nesse caso, eu sou do Kazenga, mas esse ano não vou residir cá em Luanda, vou residir no Brasil de Angola. Brasil de Angola, para querer dizer... Lubango? Lubango, cidade do conhecimento. Lá tem um dos teus que ele garante-me que vai me... Enquadrar. Enquadrar o melhor. Sustentar a faculdade, razão pela qual que não era de residir por um tempo aqui na capital de Luanda. Sim, senhor. O homem deu aqui a sua biografia. Disse que esteve ocupado, pôs o estudo em primeiro lugar. Temos de agradecer aqui o camarada e, sim, senhora, parabenizá-lo. Mas, agora, já está formado e vai continuar os estudos e é professor. Agora, imagina lá tu, o professor que chama-se o... Barão King. Barão King. Como é que os alunos vão encarar essa situação? Sério? Só porque canta com duro? Vais ignorar o teacher? Ah? Também temos professores que cantam samba. Temos professores que cantam quilapanga e outros ritmos, mas... Tem professores de artista Ele é um professor Mas de Kuduro Não professor da música Kuduro Da aula Um professor pedagógico Mas, então Nos seus momentos livres Tem a música dentro de si Professor Barão King Canta o seu A sua música Quer dizer, eu tenho uma música Que está na fase promocional Já está tocando a rádio, o Kazenga Rádio Mais Por mim É a melhor dança que vai ser de Ou que será em 2013 Não é lá tá queimando, nem tá picando Que não é porque às vezes Aqui é do Kizuko na casa, a melhor dança de 2013 Ah, aqui Espera, espera, espera Senta Eu vou morrer hoje Eu não começo a me matar Eu sou muito jovem Aqui não é porque Aqui não é porque tá queimando Porque tá me picando Aqui é do Kizuko na casa Melhor dança de 2013 É o quê? Queres comprovar? Deixa que eu danse Não, mas é o nome Se bem que não trouxe os bailarinos e as bailarinas É o nome Oh, Tietchan, é o nome Sim, senhora É do quê? Do Kizuko A dança menos esperada em Angola Espera uma coisa As inspirações saem de onde? Como é que é? Porque Tu tens que me explicar Antes de mostrar Porque o nome já é sucesso Sim, senhora Sim, senhora Ocha lá que A coreografia e os toques Sejam também um sucesso A Rádio Mais já tá a tocar, meu velho A Rádio Kazenga E tu danças o Kizuko? Eu sou o mentor da dança Inspirar os bailarinos e as bailarinas Vai ver o videoclipe, meu velho Também espera Espera aí um bocadinho Meus amigos Tenho cá Duas bombas pra explodir Uma que tá do prenda E outra que tá do Kazenga É pra eu não sei onde é que vai estar mais quente Nesse preciso momento Não me julguem Porque eu não sou nem do prenda Nem do Kazenga Bem, tô no meio Já, tô no meio Prontos Porque quem passa do prenda Pra ir pro Kazenga Se calhar passa pela Vila Alice E tal, aí Pelo 1º de Maio E quem vai do Kazenga pro prenda Também passa por aí Eu tô no meio, meus irmãos Tô no meio Agora Essa tem o quimbundo Ou a língua nacional Sim, no Kuduro No Kuduro O gato Espingado Gato o quê? O gato fino Arrepiado Gato fino Quimbundo na casa Quer ficar de pé? Quer ficar de pé? Faz melhor assim Pode ser de pé Como sentar Mas de pé Pode ser É bem, pode ser É quimbundo ou umbundo Ou lingangela, fiote Hã? O quimbundo Cantamos Também soubemos cantar Lingala Outra língua nacionária Aí Que tudo sai Mas também estamos a pesquisar Para trazer novidades no Kuduro Então pronto Vai fazer uma miscelánea Vai buscar o quimbundo Vai buscar o lingala Vai buscar o tudo que sabes Mas não fala português, tá bem? Isso, mas sim Chuta a bola Chuta a bola Mensagem em quimbundo Amonami suklama longa Tu andrasaste aí, não? Não, mamãe Tá tudo comprovado Amonami suklama longa Ok Meu filho Lavava a loisa Sou e apuitanda Depois vai na praça Que caçumbaco? Perguntou o filho E a mamãe respondou Que caçumbaco chito Vai na praça Compra carne Depois tem a casa Amonami vida em bandi E tchaco Augipa com a polícia Ah, vida do bandido A gente não vai lhe aconselhar Filho, deixa dessa vida Senão a polícia vai te matar Vamos te perder Uma boa mensagem no Codoro Em que mundo, mamãe? Ok E agora canta a tua música A do sucesso A do sucesso? Iá Essa trofe tá me enquadrada No mamajá nessa música Então vai outra Outra pra abrir Temos aí pouco tempo aqui Vamos embora Iá Música Aham Música Essa fina Bicó Bó longo É vi fracá Na mãe Na o senha Gai Na vi fracá Na ma Belepo Na coi Emba Só que na zoiemba Balali bala mucaca Bileloba com macaco secar Exa moto toma lili Exa E a cotonda Tô pé vidi Ok Eu vou te Aqui um pormenor Se tu Não falasses esquimbundo Eu dizia que tu és um langa Não é por mal É por mal Não Nós aqui somos Democracia Estamos a falar normalmente Sem problema Não é porque é daqui e dali Não Porque Hoje em dia Muitas inspirações Em Lingala Não é Sim Mas como você falou Kimbundo E falaste aqui Não sei tão bem Mas deu pra perceber E eu digo Será que Investigaste o Kimbundo? Bem investigado Investigaste também o Lingala A tua raiz Vem da onde? É Os meus pais São de Kwanzaa Sul Sério? Sim Sério? Sou de Kwanzaa Sul Mas eu nasce aqui Lá na minha O pai e minha mãe Os meus avós Estão todos de Kwanzaa Sul São lá de Kibala Depois de eu compositar a letra em português Eu sentei com a minha mãe E comecei a explicar Ela me traduziu tudo em Kimbuna E comecei a sair até Estar na linha pra cantar Muito bom Muito bom Bem investigado Estamos na reta final O Gato Fino Mostrou As suas cenas Vou tentar aquecer Nesse último minuto De conversa Mas antes Vamos ver aqui O teacher O... Barão King Barão King Assaltar o... O Zucu Kizuco Vamos ver Dá-lhe pai Atenção Kizuco Kizuco Todo mundo quer Kizuco Toda gente quer da Kizuco Todo mundo quer Kizuco Toda gente quer da Kizuco Kizuco é Kizuco Kizuco sai Kizuco Kizuco é Kizuco Kizuco entra Kizuco Dá-lhe todo lida Eu é Dá-lhe todo lida Eu é Dá-lhe todo lida Vou apanhar do Kizuco Ok Garina remexe a cintura Lida de mais bravura Remexe mais a bundinha Esse mambo tá bala bala Dama que é dama e a minha prima Se me convidar não vou meia Tudo que é banda pra provar Karina vê se não me tenta Essa saia tá muito curta Sabes que a carne é muito fraca Ok Eu não quero tinga me lá Você é bonita Bonitíssima És gostosa Gostosíssima És moderna Moderníssima Eita bala bala Ok Isso é sempre a subir na câncer Agora eu não vi o Kizuco Quer ver a dança? Será o Kizuco é a boca, né? Ai, eu vi que mais meia Eu não fui cantando, Masibas Agora eu vou dançar Ok Dança o Kizuco Mas canta também Vai, vai Hã? Peraí, ô Simora tu cara Vem aqui Vem aqui Não pode Fica aqui Você não pode muito Fica aqui Fica aqui de novo Isso é do Kizuco Vai, qual é que? Vai Vai Simora tu cara É Kizuco Pra lidar de tudo Simora tu cara É Kizuco Pra lidar de tudo Che Dá de tudo Lida Eu é Dá de tudo Lida Apanhar Do Kizuco Essa é a melhor dança De 2013, meu velho Não é por três vezes Do Kizuco Isso afinal é malandrice Você disse que é professor Não, professor Não tem nada a ver Eu tô no momento da música Isso é malandrice Isso é dança, meu velho E ele disse que é Tite Mas é do Kizuco Cuidado, controla Isso é o nome da dança Não tem nada a ver Senta aí, Tite Senta, senta Senta a vocês à vontade Pois é, meus amigos Então ficou aqui o momento Dos meus convidados Muita coisa Às vezes há coisas que são surpreendidas Tanto vocês também são surpreendidas E pronto Cada um vem cá e vende a sua banha, seu peixe Uns compram, outros não Outros ficam no ar E assim O gato fino, obrigado Obrigado Shout out pro outro pessoal Sim Antes de Sempre a subir Graças a dizer aí Ao pessoal que está nos vendo nesse momento Que os Galileia nesse momento Estão a trabalhar por conta própria E estamos mesmo à procura de patrocínio Pra dar avanto no nosso projeto Nós estamos aí com a música nova Estamos em estúdio Mas não estamos a conseguir Mas me enfrente Pra fazer a reedição dos discos Mas já temos músicas gravadas Vocês precisam de apoio Sim, precisamos de apoio Eu quero deixar o terminal lá em casa Quem quiser apoio Os Galileia Só ligar pro número 917 02-5103 917-5102-03 Vou ligar pro número 924-60-91-68 Mandar Manda um grande sem pra subir Pros meus brothers que trabalham comigo O Chef Matrix O Deguela Destruz O nosso produtor Que tem estado nos apoio também O DJ Stark Que tem feito a nossa produção de beat E tudo mais E mandar um grande sem pra subir Pra todos Que vivem na Rua da Lama Lá no Prenda Os Morna Os Drácula Um grande beijo pra minha mãe Ana Minha mãe Sambita A minha mãe Sambita A minha mãe A minha tia Ailda Especialmente o meu pai E todos que me conhecem Obrigado Sim senhora Essa aqui é uma dedicatória Aqui o nosso amigo Kizuko Dá pra subir mais com uma Não Dá pra me mandar no xarope Manda um sempre pra subir Aí no Kizenga DJ Ketupo DJ Gutinho Produções Detox Produções Sem esquecer a minha família Família Barão Ali o Dani Barão Dos tudo a mais No Brasil de Angola Manda um sempre pra subir Aí pra Amboagina Dama Chinesa Puto Betilson Também Batel Por isso é que você quer ir lá Já tá organizando o sítio Aí as morras Tá Ó Vamos receber aqui o Kizuko Sim senhora Pois é Hora do bazar né Sim senhora Tá subindo a última estrofa Sim sim De um grande rala Quero agradecer muito A uma obra que tem me dado Muita força ali Do Rocha Pinto Que é o Super Boque O Fortaleza do Rocha Pinto Bateu uma ui O que é que tu achas aqui do Kuzuko? Bom? Sim Bom? Sim O que é que tu achas aqui? Bom? Sim Gostei gostei de ver Do trabalho dele que ele fez aqui Ninguém aqui Ninguém aqui Mas eu quero aqui dizer algo Mas ele é como professor Eu acho que ele vai lecionar os alunos Tem que dar mais exemplos né Porque a dança dele pelo menos Tá se Duvidou Isso é da dança No momento em que tô no mundo do Kuduro Não respeito isso Devemos separar o Kuduro da formação Quando eu estou na sala de aulas também sou outra pessoa E quando eu estou fora também sou outra pessoa Isso é da Kuduro mesmo assim Kuduro não é aqui porque não A gente não me toca aqui não é porque às vezes é do Kizuko na casa Deixa só mandar o meu terminal telefônico Se porventura aparecer os patrocinadores Fala rápido Jô 926-03-73-18 O país já está mudando Todas são boas pra viajar Em Benguela iremos lá visitar a família que vive lá Na lavra vamos voltar Já não há mina Papizabatante e manhoca Vamos semear Toda hora nem pra se odeiar Ok, ok É pra ele que deixa essa Eu só cantei Se ele achar que é pra ele, é pra ele Fica de pé, meu irmão Mas ele deu uma dica fixe Deu uma dica fixe Deu uma dica fixe Obrigado Ele queres mandar mais aqui outra pra ele Mais uma pra ele Mais uma pra ele, pra ele Eu se abri a boca vou lhe reeducado Pronto Sempre, sempre, sempre Sempre a subir Fica dela Elu 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 Obrigado.